Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Eu sou o pai Marcos de Xangô, mestre magista e bem-vindo ao canal Luz Divina Xen. Se chegou agora aqui no canal e foi com a minha cara, se gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Agora filha, se tu não foi com a minha cara, se não gostar do conteúdo, só isso. Vamos falar um pouco, num modo geral, sobre espiritualidade. A nossa espiritualidade ainda é muito limitadíssima. Vamos pensar, vamos analisar o nosso universo. O nosso universo, ele se expande a cada fração de segunda e está se expandindo, dentro de uma bolha de matéria escura, ou de energia escura. E a Terra é menos que um grão de areia nessa bolha, que é o universo. Agora, a gente olha para o átomo e vê que o átomo é uma matéria, é uma partícula microscópia, mas mesmo assim, dentro desse átomo, existe o universo dele. E existe espaço. Então, o planeta Terra, nós, perante a complexidade do universo, sendo ele finito, o universo não é infinito, ele é finito, tá? Só que nunca vai chegar ninguém no final dele, porque ele se expande quase na velocidade da luz. Então, nós somos um grão de areia. O planeta Terra é um grão de areia dentro dessa bolha. e nós estudamos somente o que existe aqui, num pequeno fragmento do nosso universo, que é a Terra. Muito complicado. O que mais existe por aí? Ah, mas será que é igual em outro planeta habitado? É a mesma espiritualidade? Como saber? A gente não está lá. A gente não está vivendo lá, a gente estuda e tenta ter um conhecimento de um pequeno fragmento que é a Terra dentro do universo. E não é fácil. Vamos querer se meter lá com outro planeta? que é a espiritualidade de outro planeta, se ainda não conseguimos nem sequer absorver totalmente a nossa. A gente estuda. A gente está sempre estudando. Não pense que o magista ele parou ali. Porque ele não parou ali. O magista não para nunca. Um pai de santo não para nunca de estudar, de ter conhecimento, de se aprofundar dentro da espiritualidade. Mas isso aí é algo a se fazer com calma e sabedoria. Senão acaba pirando. Então, um fragmento que é o planeta Terra dentro do universo, que existe uma espiritualidade aqui. que a gente tem que ir com calma. Agora, imagina todo este universo. Tem que ter uma mente muito poderosa para conseguir absorver isso aí tudo. E nós, seres humanos, não temos essa mente poderosa. Eu já vi muita gente se meter com magia negra e acabar ficando louco com as entidades do nosso planeta, da espiritualidade que responde num pequeno fragmento do universo. Agora, imagina a gente querer se meter a querer saber tudo. Explode. a nossa mente explode. Então, tem muito majestad vaidoso, muito pai de santo vaidoso, que se acha o cara. Mas não somos nada. a gente mal consegue entender um pequeno fragmento da espiritualidade dentro de um universo, que é o nosso planeta Terra. Aí, o cara vem se achar o cara, vem se achar o bom, o bam-bam-bam, o poderoso. está muito longe. Estamos muito longe de conseguir absorver toda a espiritualidade da Terra, das entidades que respondem aqui. Imagina da complexibilidade que é o universo. se um pequeno fragmento já nos deixa louco, se não souber ir devagar, imagina o universo inteiro. E aí, esses pais de santos, esses majistas, esses pastores, acham que são poderosos, têm conhecimento. tu sabe com quem tu está te metendo, tu sabe quem sou eu. Pura falta de luz. Isso é o que tu é. Pura falta de luz. Então, a espiritualidade, ela não tem limitação para a sua evolução e seu conhecimento. assim como o universo não tem limitação para a sua expansão e seu desenvolvimento e evolução. Então, vamos deixar de ser arrogante, prepotente e querer tratar as outras pessoas com indiferença, se achando o bom, se achando superior, porque dentro de uma realidade, somos comuns igual a todos. se ficou até agora, é porque gostou do vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever e dar seu like. Forte abraço do pai Marcos de Xangô, muito axé e muita luz. Abraço, abraço.